Olá, boa tarde! Seja sempre muito bem-vindo à nossa Cozinha do Atual. E hoje, é claro, tem mais uma delícia pra você. Que tal um doce saboroso? Só que um doce feito com adoçante, é isso mesmo. Nós vamos fazer um crepe recheado com damasco, maçã, com um toquezinho de laranja. Fica simplesmente fantástico. Vamos aprender? Vamos começar pelo recheio, que é importante a gente dar até assim, depois uma esfriada. Vamos colocar pedaços de damasco em uma panelinha. Olha, o damasco tá bem cortadinho. A maçã, que também tá ali cortada. A maçã, assim que você cortar, você já coloca na panela pra que ela não fique escura. Então, acrescente a maçã, também picadinha. Um pouquinho de suco de laranja. Aqui tem o suco de meia laranja, divina. Meia ou uma, dependendo do tamanho. Aqui, o adoçante. Adoçante que vá a forno e fogão. É muito importante a gente falar isso, porque senão, você vai ficar com um toque amargo no seu doce. Então, ele é próprio para ir para o forno e para o fogão. Aqui não, quase que eu coloquei óleo na receita aqui errado. O óleo é só pra gente poder depois fritar um pouquinho o crepe. Então, vamos deixar essa delícia que tá aqui na panela derreter a maçã da água. O próprio damasco também dá um pouco de água e vai virar o que? Uma geleia. Então, nós vamos deixar por bastante tempo cozinhando pra criar essa geleia saborosa. O restante é bater a massa. Nós vamos colocar no liquidificador o leite, que pode ser um leite desnatado. Aproveitar que a gente tá fazendo um doce sem adição de açúcar. Vamos eliminar um pouco também as calorias. Tanta gente, às vezes, pede, né, pra eu fazer doce, mas que seja com adoçante. Água. Acrescentando cacau em pó. Não estou usando achocolatado. É cacau em pó, nem o chocolate. Aqui, farinha de trigo. Vamos acrescentar. A quantidade de farinha de trigo que a gente pede na receita. E, por último, um ovo. Ok? Feito isso tudo, vamos bater no liquidificador e deixar virar uma massa saborosa. Depois dos ingredientes da massa, já batidos aqui no liquidificador, nós vamos retirar pra que a gente possa fritar o nosso crepe. É importante você ter uma frigideira antiaderente, porque fica mais fácil e o crepe vai soltar, vai sair do fundo da panela. Se você fizer numa panelinha comum, ele vai grudar, não tem jeito. Então, desligo o fogo. Eu vou pincelar um pouquinho de óleo aqui no fundo da panela, pincelando mesmo. E vou colocar dessa conchinha aqui, acho que uma só já vai ser uma e meia. A gente vai, ó, dependendo da espessura que a gente quer do crepe. Coloque assim, todo em volta, né? Esparrame um pouco a massa e deixe assim por 2, 3 minutinhos, até você perceber que ela deu uma secada, pra você poder virar, ok? Então, mais um intervalo, mais um tempinho pra que a gente possa virar o crepe. Pronto. Na hora que você perceber que a massa está soltando da beiradinha, você vai com uma escumadeira e vai soltando assim, ó, devagarinho, você percebe que ela vai deslizando também na frigideira. Então, ó, aos pouquinhos, pra que ela não quebre. Quem tem habilidade, joga pra cima e vira direto, né, na frigideira. Eu gosto de fazer assim, devagar. Prefiro. Pronto. Vamos deixar mais ou menos o mesmo tempo pra que ela cozinhe também do outro lado. Enquanto isso acontece, a maçã, o damasco e o adoçante estão aqui, ó, virando uma geleia. A maçã ainda está bem durinha. Nós temos que deixar por um bom tempo pra que ela fique macia e suculenta. E fique mesmo em forma de geleia. O crepe, ele tem que ficar soltinho assim na panela pra você poder retirar. Quer ver? Só depois, ó, colocar aqui por cima dos outros crepes e esperar esfriar um pouquinho. Eu já tenho aqui um reservado. Vamos rechear. Você coloca só até a metade. Bota assim na beiradinha pra ficar bonito, por causa da cor. E você vai dobrar assim, ao meio e depois ao meio de novo. Ó. Pronto. E vai servi-lo assim, desta forma. Ele fica... Aí se... Bota mais um pouquinho aqui na beiradinha pra ele ficar bem recheado. Uma delícia. E não tem açúcar. É só com adoçante. Gostou da ideia? É super fácil de fazer. Não tem mistério nenhum. Liquidificador. Depois, né, aos pouquinhos a frigideira é que precisa ser antiaderente. Se não for, ele não solta. Ele não desgruda. Então tem que ser a antiaderente. E com calma, com facilidade, você faz com paciência. E você vai ter um doce bem saboroso. Servir com uma bola de sorvete também sem açúcar, né? Vai ficar uma delícia. Escolha o sabor que mais gosta. Aproveite. Entre no nosso site, que é o atual.tv.br. Tá tudo lá também explicadinho pra você aproveitar. E daqui a pouquinho, estamos de volta com o programa atual. O atual está de volta e vai falar de um aniversário muito especial. Três anos da Águas de Nova Friburgo. Mais uma vez, o superintendente Christian Portugal está aqui com a gente pra falar sobre esse assunto. Uma festa bem feliz, né, Christian? Que bom tê-lo aqui novamente. Obrigado, Luciana. É um prazer estar aqui no atual mais uma vez. Bom, três anos. Vamos falar um pouquinho, vamos fazer uma retrospectiva dessa história? Vamos sim. Bom, a gente assumiu a concessão em janeiro de 2009, né? Então nós estamos fazendo três anos agora, exatamente no dia 22 de janeiro. A gente fez três anos. E desde então, a gente vem fazendo diversos investimentos no município de Nova Friburgo. Nossos investimentos começaram com as obras pra melhoria do sistema de distribuição de água na audiolaria, né? Logo que o Alexandre, superintendente anterior, assumiu, perguntou qual é o maior problema de distribuição de água na cidade. Não, é o alto de olaria. E ali a gente fez uma troca de mais ou menos seis quilômetros de tubulação de distribuição. A tubulação lá estava obsoleta. As tubulações antigas de diâmetro insuficiente pra atendimento àquela população que é grande na audiolaria. A gente trocou esses seis quilômetros de adutora de tubulação de distribuição. Instalamos válvulas pra melhorar o abastecimento e desde então acabou o problema de distribuição. Porque lá, mesmo que a gente colocasse água, a água não chegava. Porque a tubulação era muito pequena, o diâmetro muito pequeno e uma extensão muito grande e a gente não conseguia fazer uma distribuição adequada. E o laria é considerado um dos bairros mais... É o bairro mais populoso, né? De maior concentração demográfica, pelo menos, dentro de Nova Friburgo. Então, aí depois a gente partiu pra aquelas que realmente eram as metas contratuais, né? Que é o investimento do esgoto. Em junho de 2010, a gente inaugurou a primeira estação de tratamento de esgoto, a estação de laria. É, Nova Friburgo até então não tinha nenhum tipo de tratamento de esgoto. Não tinha. Todo o esgoto era jogado in natura, né? Nos rios. Na cidade, tudo ia parar no Bengala, né? Que é o principal rio dessa sub-bacia aqui. E dali ia pro dois rios e pro Pará-Vedo-Sul. Então, com isso, a gente conseguiu, a gente já conseguiu tratar 30% desse esgoto numa estação que atende 60 mil pessoas, né? A maior parte dessas pessoas no bairro de Ularia, mas não atende só o bairro de Ularia, atende diversos outros bairros ali no entorno. É, Parque São Clemente, Vale dos Pinheiros, um pedaço do, do, do Cordoeira e até uma parte do centro, inclusive, ali, onde tem o Shopping Cadima, aquela área ali, finalzinho do centro, também é atendido por essa estação. Então, com isso, a gente conseguiu englobar, logo com a primeira obra, 30% do município. Que bom. Então, agora... Ficou no lugar estratégico. É, a gente começou justamente na área mais populosa pra poder ter um impacto positivo o mais rápido possível, né? A gente sempre foca dessa forma. Por isso que agora nós estamos fazendo a estação do centro, estamos concluindo a construção. Foi entregue há pouco tempo... a estação de Campo do Coelho, que essa daí não estava nem no programa de investimento da concessionária. A Campo do Coelho é o resultado de uma parceria entre a Águas Nova Friburgo, o Comitê de Bacia, né, o Rio dos Rios, e o INEA. O contrato foi assinado com a antiga Serla, mas depois o INEA assumiu a responsabilidade sobre o contrato. Então, todo mundo entrou com um pouco da verba e a gente conseguiu fazer uma parceria público-privada bastante interessante, que viabilizou essa estação de Campo do Coelho. Agora, no ano de 2012, nós vamos inaugurar a estação de tratamento de esgoto do centro, uma hora que a gente já vinha fazendo desde o ano passado. Tive um certo atraso em função da catástrofe, mas nós estamos inaugurando a estação agora por volta do início do mês de abril. E vamos também inaugurar no final do ano, no último trimestre, a estação de tratamento de esgoto de Conselheiro Paulino, num terreno que a gente já adquiriu, inclusive já escrituramos esse terreno. No finalzinho do ano passado, a gente fechou a negociação, compramos o terreno ali próximo da fábrica Estã e vamos construir a estação de tratamento de esgoto de Conselheiro Paulino que vai atender 100 litros por segundo. Quer dizer, com essa estação de olaria, já trata 30%, centro vai entrar com 40% adicionais e em torno de 15% do esgoto do município vão ser tratados na estação de Conselheiro Paulino. Com isso, a gente vai fechar até o final do ano 85% de esgoto tratado dentro do município de Nova Friburgo. Esse é um índice, comparado com o índice médio do Brasil, inclusive de acordo com o Instituto Trata Brasil, o índice médio de tratamento de esgoto no país não chega a 30%. Então, Nova Friburgo vai estar muito à frente do resto do país no que tange a questão do tratamento de esgoto sanitário. Por isso, também só é possível, Christian, com a ajuda de uma equipe bem afinada. Isso é muito importante. A equipe Águas de Nova Friburgo é grande, é um grupo muito grande, mas a que trabalha aqui na cidade é uma equipe muito afinada mesmo. Claro, a gente tem um grupo por trás, tem o Grupo Águas do Brasil por trás, hoje é um grupo que atende 4 milhões de pessoas, inclusive a gente acabou de ganhar concorrência para a Zona Oeste do Rio, em diversos bairros ali no leste, no entorno de Campo Grande, Paciência, Santa Cruz, só ali são 2 milhões de clientes novos, isso é um resultado de um consórcio, uma parceria com o Grupo fora do Brasil da construtora do Ebrecht, então com isso o grupo hoje atende 4 milhões de pessoas, a maioria dessa população dentro do estado do Rio de Janeiro. Uma responsabilidade muito grande. Sem dúvida nenhuma, uma responsabilidade muito grande, mas o grupo está preparado para isso, já vem se preparando para esse crescimento já há bastante tempo. Agora, depois desses 3 anos, agora já partindo para o ano 4, quais são as expectativas da Águas de Nova Friburgo? Exatamente, a expectativa é a gente fechar até o final do ano de 2014 o tratamento de esgoto na região, nos distritos, no distrito sede de Nova Friburgo e os principais distritos que estão no entorno, a gente vai pegar ali o Conselheiro Paulino. Nos anos de 2014, 2015, a gente vai atacar os distritos de São Pedro da Serra Lumiá, que são um pouco mais distantes, com a questão do esgoto, a questão da água, a gente já está equacionando a partir desse ano, já fizemos a ampliação das duas estações, tanto a de Itapera quanto a de Santa Margarida, tanto em São Pedro da Serra quanto em Lumiá. A gente já está fazendo a adequação, ampliação dessas estações. Para regularizar o abastecimento. Regularizamos o abastecimento. Estamos implantando dois grandes reservatórios nesses distritos, no quinto e no sétimo, quer dizer, um de 300 mil litros em São Pedro da Serra e um de 500 mil litros em Lumiá. Esses reservatórios vão dar uma autonomia muito maior para que a gente possa ter eventuales paradas para manutenção do sistema de produção de água tratada. O sistema de produção hoje também é outro. Quer dizer, a gente também colocou novos processos unitários dentro das estações que já existiam, capacitando essa estação a tratar uma água com um índice de turbidez, ou seja, com uma quantidade de sedimentos em desejar muito maior do que a capacidade que ela tinha antes. A de São Pedro da Serra está concluída essa obra e de Lumiá a gente deve estar concluindo agora no iniciozinho de fevereiro e no finalzinho de janeiro. Com certeza nós vamos falar sobre isso durante todo o ano. O que não falta são boas notícias através das águas de Nova Friburgo. Parabéns pelos três anos. Com certeza agradecemos também a participação da empresa no município. Muito obrigado, Luciana. É sempre um prazer estar aqui no Atual. Até a próxima. Um breve intervalo comercial e a gente volta já já. O programa atual está de volta e o nosso crepe já está na mesa. Agora é só servir e aproveitar. Aliás, um pedido dos nossos telespectadores fazer um doce sem adição de açúcar. Para quem não pode comer então está aí uma ótima ideia. Vale a pena. Fica uma sobremesa muito saborosa e está lá no nosso site. É claro que agora tem mais por aqui. O Atual está de volta e agora é hora de boa música. Aliás, se é fã do Cazuza então não pode perder porque eu estou aqui com a banda Biografia Cazuza Cover. Que bom tê-los aqui. Boa tarde. Sejam bem-vindos. Juba vai apresentar a galera. Boa tarde, Juba. Eu estou Juba, Califórnia. Microfone, Juba. Foi bom. É, eu esqueço. Do lado direito Alex, Maldini, guitarra. Nosso baixista Lúcio Pereira Nabatero Grande Leno Guedes e no teclado o magnífico Bruno Formidável. O arranjador aqui da banda. Nosso maestro. Eles, isso mesmo. Parabéns. Obrigada pela presença de vocês. Vamos falar um pouquinho da banda. Por que escolher Cazuza? Porque, pô, o cara é um... Ah, olha só. Boa resposta. Cazuza que escolheu a gente. É mais ou menos isso aí mesmo. A gente... Graças a Deus da banda são cinco fanáticos Cazuza. Os cinco são fãs. E é por isso que a química funciona, né? Porque somos fãs mesmo, não é tocar por tocar. O pessoal aqui ama a Cazuza mesmo. Agora, você tem uma coisa com a voz do Cazuza. Você preparou isso, Juba? Ou é natural você de tanto escutar começou a pegar os trejeitos? Porque o Cazuza é cheio de trejeitos, né? É demais. Mas eu não acho a minha voz... Ele, o pessoal que fala aqui, eu também não acho também. Agora, o que o pessoal pede mais assim nos shows? Quais são as músicas mais pedidas? O repertório do Cazuza é muito variado, mas o pessoal curte muito assim, das lentas, cor de nome, faz parte do meu show. É mais da época do Barão Vermelho? É. Não, essas duas não. Essa parte, essa carreira é solo. Do Barão Vermelho, o Nego pede muito Mal Abandonado, Billy Negão, que é dos primeiros, são famosas, mais fãs mesmo, radicais. parte solo medieval, que é bem pedida, né? O pessoal pediu, a gente nem ia botar essa música, mas o pessoal pediu tanto problema que botar. E o público? É um público anos 80, 90, ou uma coisa assim, a galera gosta até hoje? Garotada. Novos adeptos à música do Cazuza vão chegando. Pô, legal que o nosso show vai do avô ao neto, é maneiro pra caramba. Os mais velhos acabam levando os mais novos. Deixa eu emprestar um microfone aqui pra ele, fala pra gente. O pessoal agradece muita gente, assim, por a gente estar fazendo hoje o que o Barão Vermelho e que as outras fizeram na década de 80. E quem não pôde viver tá vivendo agora. Aí agradece muita gente por isso. Aí a gente tem, pô, uma satisfação muito grande de poder fazer isso, né? Bom, vocês estão mais no Rio de Janeiro, né? No centrão mesmo do Rio. Onde vocês têm tocado? Qual a agenda de shows? A banda é uma banda nova, né? Nós temos... Nós temos 10 meses de banda, né? 10 meses de banda. 10 meses, é. Essa formação. A banda foi feita em 2003. Fez até um... Fez o aniversário ontem, né, no caso. O aniversário do Marquinhos que foi formada a banda. 2003. Aí voltamos agora... Com essa formação. Com essa formação. Tá tendo um show por mês, dois, mais ou menos. Mais loura culturais que a gente já tem... Outra banda que eu tenho já tem já um contato com os caras. Inclusive... Vamos mostrar um pouquinho dessa sua voz, né? E assim, de todo mundo junto. Só um trechinho. Posso pedir? Ficou de nome, beija-flor? Já que todo mundo pede, também quero. Vamos lá. Meu maestro aí. Só um pouquinho. Pra que mentir, fingir que perdoou? Tentar ficar amigos sem rancor? A emoção acabou Que coincidência o amor A nossa música nunca mais tocou Pra que usar de tanta educação? Pra destilar terceiras intenções Desperdiçando o meu mel Devagarzinho, flor e flor Entre os meus inimigos Beija-flor Eu protegi seu nome Por amor Gente, eu vou arrepiar É muito parecida realmente Obrigado, eu acho que não, muito obrigado É um dom Acho que é importante isso, né? E a banda existe por causa disso também E é legal essa... É um casamento que vocês têm que ter E todo mundo tem que se dar bem Na verdade é um casamento a cinco, né? A dor já é difícil, imagina a cinco A gente briga a time, briga mais com ele aqui É, né? Ele é um terrível da banda Ele é o casuza da banda É o rebelde É o atrasado Quando vai ser o próximo show? O próximo vai ser agora dia 10 de fevereiro No Heavy Dirt O famoso bar do Zeca Na Praça da Bandeira 104 Esse que é o bar que... É o bar famoso Zeca Zeca Urubu Se você quiser ser muito mal atendido Pode ir, né? Vai lá tomar cerveja quente e se maltratar Tá certo E escutar Biografia Palavrão Casuza Corre Tá certo Então dia 10 Dia 10 de fevereiro Tem telefone de contato? Como o pessoal pode achar a banda no YouTube? Nós poderíamos... No caso, pode achar no Facebook O Orkut Através do próprio nome da banda E tem o telefone de contato Que é o 7752-0054 E o DDD é 21 Sem esquecer E por enquanto é só esse telefone mesmo de contato Mas... Tá aparecendo na telinha E pode olhar o blog também Pelo nome da banda também Tá certo então Vamos terminar com boa música Qual vai ser agora? Exagerado? Pra gente exagerar bastante? Então obrigada pela presença de vocês Boa sorte E aqui tá sempre aberto SBT sempre aberto pra vocês também Até a próxima Fiquem daqui a pouquinho com o SBT Jornal Com vocês Biografia Cazuza Corre Amor da minha vida Daqui até a eternidade Nossos destinos foram traçados na maternidade Paixão cruel Paixão cruel desenfreada Te trago mil rosas roubadas Pra desculpar minhas mentiras Minhas mancadas Exagerado Jogado a seus pés Eu sou exagerado Adoro o amor inventário Tchau 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 Tchau